A partir de agora, o programa Minha Casa Melhor, que ajuda a financiar móveis, eletrodomésticos e eletrônicos para os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, vai contar com novos produtos. São mais equipamentos para mobiliar a casa nova. Os beneficiários do Minha Casa Minha Vida podem agora comprar tablets, fornos de micro-ondas, móveis para cozinha, estantes e racks com financiamento do programa Minha Casa Melhor, que oferece linhas de crédito de até R$ 5 mil, operadas pela Caixa Econômica Federal. Os tablets podem custar no máximo R$ 800, os micro-ondas até R$ 350, os móveis para cozinha até R$ 600 e as estantes ou racks até R$ 350. O valor máximo dos produtos que já estavam na lista foi alterado. O preço limite para financiamento de máquinas de lavar passa de R$ 850 para R$ 1.100. Para a cama de solteiro ou berço, o valor máximo passa de R$ 320 para R$ 400. Para a mesa com cadeira, de R$ 300 para R$ 400. Para sofás, o valor aumenta de R$ 375 para R$ 600 e para os guarda-roupas, de R$ 380 para R$ 700.